Olá pessoal tudo bem dessa vez fazer para vocês pãozinho de fubá sem trigo sem ovos sem fermento que é delicioso vamos começar pessoal para minha receita tô usando aqui duas xícaras de polvilho tá tô usando polvilho doce uma xícara e meia de fubá vou usar aqui uma colherzinha de chá de sal o sal é a gosto uma colher de sopa de queijo parmesão ralado e 200 gramas de mussarela tá eu vou misturar bem eu misturei bem agora vou acrescentar água frevente até dar o ponto da massa vou deixar tudo na descrição do vídeo para vocês o pessoal o ponto é esse aqui tá vendo agora eu untei e polvilhei a minha forma e vou colocar na forminha eu vou levar o forno pré-aquecido a 180 graus quando estiver no ponto eu vou para mostrar para vocês o pessoal já ficaram prontos apenas 45 minutinhos é muito bom pessoal delicioso muito gostoso é isso aí pessoal vocês viram aí que é uma receita super fácil deliciosa tá se vocês gostaram do vídeo não esquece de dar aquele joinha se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar e compartilha também tá tchau pessoal e até a próxima א� DORA tá tchau On tá tchau 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 Obrigado.